Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos iniciando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de meio dia e trinta até as treze horas. Como sempre faço, iniciei o programa com uma linda música, dessa vez é um CD do multi-instrumentista austríaco Gandalf, é o CD que se chama Gallery of Dreams e a participação especial nesse disco do grande guitarrista Steve Hackett, que foi o guitarrista do Gênesis na década de 70 e que até hoje mantém uma carreira solo muito virtuosa com trabalhos inclusive recentes que ele tem feito na Inglaterra. E essa é a décima terceira faixa desse disco, onde o Gandalf e o Steve Hackett fazem esse dueto de violão muito bonito. Então, Gandalf, CD Gallery of Dreams, faixa número 13, Steve Hackett junto com Gandalf. Bom, vamos lá. Gente, eu estava em Caxias do Sul semana passada fazendo um curso e uma palestra. No primeiro dia do curso, um pouquinho antes de eu chegar no salão lá do espaço Semeando Luz, eu fiz uma meditação numa das salas que tem lá e aí surgiu uma mentora espiritual que eu nunca tinha visto, uma mulher, gente, com uma doçura de sentimentos. Eu não conseguia ver fisionomia, eu só via um campo de luz em forma humanoide, mas com formato feminino e uma onda de amor, um sentimento, uma coisa fantástica. Eu então fui para o salão, onde a turma já estava me esperando e falei para o pessoal, pessoal, por favor, feche os olhos, existe aqui uma presença espiritual junto comigo, ela vai projetar uma série de ideias aqui na minha mente e eu vou imediatamente falar, passar para vocês o que ela estiver falando. Não era uma psicografia, uma psicofonia, simplesmente ela estava ao lado, projetava um fluxo telepático na minha mente, aquilo era convertido dentro do meu cérebro em palavras e eu então ia falando com o meu próprio jeito de ser, mas envolvido na atmosfera dela. Então não é uma psicofonia clássica, onde o espírito vem, acopla na aura do médio e controla o processo diretamente passando a mensagem. Não, ela estava ao meu lado, uma presença externa que eu via, ela projetava o fluxo mental dela dentro da minha mente, em frações de segundo aquilo descia para dentro do meu cérebro e imediatamente eu falava, mas o revestimento das palavras era meu, embora a ideia fosse dela e a atmosfera de sentimento também. E eu gosto de explicar esses mecanismos anímicos e mediúnicos porque ajuda vários de vocês que são médiums, que estão desenvolvendo, estão filtrando as coisas ainda no seu aprendizado mediúnico. Então, ao explicar esses mecanismos aqui, até mesmo como ocorre comigo, eu ajudo a outros médiums a se desenvolver e a filtrar melhor o seu próprio trabalho. Essa é uma das minhas funções, clarear um pouquinho esses temas e abrir espaço para que outros também se esclareçam a partir da experiência que eu tive. Eu pude aprofundar bastante vários desses temas. Então, o que eu fiz? Uma pessoa estava com o celular perto e gravou tudo o que eu falei, que dá por volta de uns 12 a 14 minutos. Eu trouxe a gravação para cá no pendrive, pedi o Jean para editar e passar ali e eu quero compartilhar a mensagem dela com vocês. Viu, gente? O programa aqui é ao vivo, agora meio-dia e 39, aqui na Avenida Paulista. E o meu amigo Jean está me dando aqui o apoio hoje. O Evaldo Ribeiro me abandonou, passou para o turno da noite, ele está de meia-noite às seis, então agora estou tranquilo porque o Jean não rouba os CDs como o Evaldo fazia, né Jean? O Jean é mais esperto, ele pega o CD e grava e deixa ali. Então, eu quero pedir um favor a vocês que estão ouvindo. Por favor, feche os olhos, tá? Você que está em casa quietinho, e se puder imaginar uma luz brilhando na sua testa, como se fosse um pequeno sol pulsando na sua testa, de forma tranquila, um farolzinho aceso no meio da testa, para representar o chakra frontal, e se você imaginar a parte interna do seu rosto, toda preenchida de luz amarela dourada por dentro, como se fosse o rosto espiritual, e lentamente essa luz interna atravessa os poros da pele do rosto, transbordando luz de dentro para fora, formando então um rosto de luz, de dentro para fora, tendo como centro o chakra frontal na testa, uma luz acesa na testa, o rosto brilhando de dentro para fora, com calma, transbordando paz, luz e amor, de dentro para fora, pelos poros do rosto, até que o seu rosto vire um sol, mas um sol de amor, um sol tranquilo, e a sua testa pulsando de dentro para fora uma luz, se puder erguer o pensamento dentro da linha espiritual que você gosta, para uma causa superior que você respeite, seja lá qual for, dentro da crença que você tem, ou se não tiver crença nenhuma, ergue o pensamento e pensa no universo, na magnitude da vida, zilhões de sóis brilhando na tapeçaria sideral, e o todo que está em tudo sendo a causa dessas luzes todas, o grande sol central por detrás de todos os sóis, que os hindus chamavam brahman, os hermetistas chamavam o todo, um taoísta poderia chamar de o tal, poderíamos chamar aqui do supremo, absoluto, alto, Deus, tupi, zambi, tanto faz, o importante é o sentimento de elevação, quando você pensa em algo maior, permeando a todas as coisas, fique de olhos fechados, brilho na testa, rosto brilhando, por favor, escute a partir de agora, essas palavras que eu projetei, a partir da influência dessa mentora espiritual, e assim que acabar, Jean, o Jean vai encaixar, para finalizar com uma música, é um CD do Phil Collins, de 1992, chama-se Butt Sides, CD acabou de ser remasterizado, o Phil Collins relançou com um CD duplo, e a qualidade desse trabalho é maravilhosa, é talvez o melhor disco do Phil Collins, da carreira dele, Butt Sides, vamos ouvir a faixa número 4, assim que acabar a gravação, ok Jean? Então, por favor, libera o som para a gente, eu estou aqui quietinho, vibrando junto, e eu espero que essas palavras projetadas, possam iluminar o domingo de vocês, somente lembrando, as palavras são minhas, a atmosfera, as ideias, são dessa mentora, e o amor que desceu, vem do mais alto, nem é da mentora, nem é meu, é da própria existência, e às vezes, em alguns momentos, nós conseguimos abrir um canal, espiritualmente falando, e vazamos um pouquinho desse amor, seja aquela mentora, seja eu aqui, ou qualquer um de vocês, no momento bom, mas vamos lá, que a própria mensagem, fala por si mesma, Jean, libera então para nós, por favor. Seus pensamentos, há uma causa maior do que nós todos, cada um do seu jeitinho, com a sua liberdade de expressão, de sintonizar o alto, da forma que achar melhor, para o seu coração, que seja em espírito e verdade, de coração, a sua conexão com o mais alto, a ideia espiritual, dessa mentora extrafísica, que eu vou verter em palavras, é a seguinte, todos precisam de amor aceso no coração, desde os mestres, até os simples estudantes, desde os gênios, as pessoas comuns, o amor, é a tônica, que preenche a vida, de nuances mais altas, é o que permite atravessar, diversas situações, de provas e expiações, neste mundo, acontecem muitas coisas, positivas e negativas, refletindo o nível da própria humanidade, e muitas vezes, as pessoas se escandalizam, com determinadas coisas, porém, se houver amor, no coração, tudo será compreendido, haverá uma nova visão, em relação aos acontecimentos, surgirá uma compreensão, interna, como um estado de consciência, surgirá uma nova luz, na mente, esclarecendo os pensamentos, o amor, é como uma enorme cachoeira, vertendo, 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 continuamente, esse é o amor, que os grandes mestres, sempre falaram, silencioso, anônimo, sereno, vertendo, incondicionalmente, todos precisam disto, para atravessar, sua encarnação, na terra, o amor, não tem dono, não tem fronteira, não é uma doutrina, não é um grupo, não é um sistema, o amor, é estado de consciência, de cada um, o amor, não pode ser comprado, ou vendido, o amor, não pode ser corrompido, o amor, não tem tamanho, não é alto, ou baixo, o amor, não é masculino, nem feminino, o amor é, sempre foi, e sempre será, a grande tônica, que guia, o espírito, reencarnado, na matéria, não há quem, o explique, pois não há, que o definam, ou o limitem, no tempo, ou no espaço, é o que se sabe, e não se explica, é o que aquece, o viver, é o que traz alegria, real, incondicional, e é o amor, que nos leva, a todos, na direção, da consciência cósmica, a que chegaremos um dia, ao longo, dos eões, e eões de tempo, e evolução, é o nosso destino comum, a consciência cósmica, mas no entanto, estamos na terra, e precisamos aprender, um monte de coisas, aqui, neste planeta, precisamos viver, aprender, evoluir, e um dia, mais a frente, chegaremos, a outros níveis, de consciência, por trabalho, por mérito, por estudo, agora, o que permeia, tudo isto, é o amor, pois sem amor, nada progride, esse amor, pelo qual, consciências extra físicas, emanam silenciosamente, pelos seus parceiros, e entes queridos, que estão reencarnados, consciências espirituais, vivas em outros planos, vibrando silenciosamente, para que tudo de melhor, aconteça dentro, de nós mesmos, inicialmente, e depois externamente, amor, não é uma pessoa, é consciência, e a alegria, que se sente, ao encontrar alguém amado, é a alegria, que já existia, no coração, que ama, e que irradia, essa alegria, quando encontra, a sintonia, correta, em outro coração, mas isso, nasce no próprio ser, é sua própria alegria, que é a alegria, do amor manifestado, e é esse amor, que todos os grandes mestres, ao longo da história, falaram, o amor do alto, do todo, do supremo, que a tudo interpenetra, e que tem sua expressão máxima, no coração do homem, há uma luz, que brilha intensamente, dentro do coração, como uma essência espiritual, que independe da idade, do corpo, do sexo, da altura, simplesmente, é a essência, que a centelha espiritual, tem, e é, reflexo do todo, todos são assim, de todos os lugares, e o que mais faz, essa luz, essa centelha brilhar, é o amor, e esse amor, é a tônica principal, de todas as coisas, quem compreende isso, é feliz, mesmo passando, por dificuldades, externas e internas, mesmo assim, é feliz, porque sente algo, mais do que comer, beber, dormir, copular, e morrer sem sentido, existe algo, e quem sente este algo, é feliz, sabe que não morre, sabe que está aqui para aprender, sabe que continuará, no eterno, das vivências, em outros lugares, sabe que perseverará, continuará, sempre existindo, e sabe que seus entes queridos, também são assim, e que eles também, continuam, e continuarão, ao longo da evolução, todos muito vivos, tendo muitas coisas a aprender, dentro e fora da carne, mas isso não pode ser provado, externamente, isso é coisa que se sente no coração, e é o amor que diz isso, que sabe, que reconhece, que sente, além da carne, outras vibrações, outras consciências, outras energias, na mesma sintonia, e é esse amor, que guia, a espiritualidade maior, e é esse amor, que é a inspiração, de todos aqueles, que mourejam, nas trilhas espirituais, estudando e aprendendo, ninguém, é superior a ninguém, todos são, centelhas vitais do todo, todos pedacinhos, do mesmo amor, isto não é uma crença, isto não é uma fé, isto é consciência, é o real, por detrás das aparências, esse amor, é o que faz a sua luz, brilhar muito, atravessando, a longa fieira, reencarnatória, ao longo de diversos orbes, até um dia, evoluindo, e desprendendo-se, dos veículos, de manifestação, mais densos, todos nós, seremos, consciências puras, elevadíssimas, mas até lá, vamos aprender, muitas coisas, fazer o bem, sem olhar a quem, e sentir amor, mesmo que ninguém de fora, compreenda isto, porque isto é consciência, é interno, é intransferível, é estado de ser, não é ter, é ser, isto é amor, isto não tem preço, isto não tem nome, isto não tem tamanho, isto é, amor, e é, aquilo que nos leva, sempre, sempre, ok, amigos, é, o nosso tempo, passa rapidinho, e não dá para passar, essa canção, do Phil Collins, na íntegra, então, no próximo programa, eu já vou abrir com ela, viu Jean, me lembra, para vocês poderem curtir, esse som também, e as palavras, a mensagem, aí o conteúdo, fala por si mesmo, espero que, tenha passado, uma boa mensagem, deste domingo, agora, meio dia 56, aqui na Rádio Mundial, telefone de contato, 263-5381, e o site na internet, e ppb.org.br, muito obrigado, pela audiência de vocês, Jean, muito obrigado, e fiquem aí, na rádio, que o nosso amigo Albino, já está aqui, para fazer o programa dele, na sequência, até mais. E aí